Alegria 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 Eu confio ver a gente que me acerter Com a ver a rabia de andar, aleluia Com o meu frado de llorar Aleluia, I see a spark of blood shining Aleluia, I hear the armies who say Aleluia, I hear the power in me A joy and sorrow still takes me And a round and raging Aleluia A joy and sorrow still takes me Aleluia, I hear the power in me Aleluia, I hear the power in me Dome um ramo de vida, aleluia Dome um passo de vida, aleluia Dome um sombrio, que a gente tenha sempre Dome uma guarda e a mão, aleluia Dome um santo que eu Dome um passo de vida, aleluia Dome um passo de vida, a gente tenha sempre Dome um passo de vida, aleluia Dome um passo de vida, aleluia Dome um passo de vida, сос大概 Se inscreva no canal. 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 E... 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 A opção. Os comandos estereotipos são hidráulicos, que se convierte em um avião somente sensível e somente para aguardar. Aí vem, 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 vem. Aí passa, passa. Esos são 700 km por hora. Pedal esquerdo, pedal direito, se move a cola do avião. E esta maniobra se chama La Línea Bonita. É o movimento da polícia. O equipamento da linha está baseado na multiplicação de todos os controles dos equipos e se torna mais de ordem para emitir uma operação segura de condicionar os dois pontos. E aí nos vemos realizando o voo lento. Observem a maniobraabilidade que tem este avião. que tem este avião, os flaps abaixo. Como pode virar escarpado. Com muita seguridade. E aqui também é spoiler. E se lhe light brakes, em frente do timão de direção aberto para reduzir a velocidade. Ok. Vamos por salutados para todos vocês. Vamos abrir a cabina este avião. Vamos a que o vean, com a casca, com as máscaras puestas. E o vão escutar agora.